o outro deixar um celular já no esquema o melhorzinho é o que é o mais conhecido também é um dos mais conhecidos não tem nenhum computador nada 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 nem tem uma placa de mãe pelo menos pra quem é o pai de jogos fracos com o jogo e baixinho de qualidade para baixo tá ligado pra você na internet é difícil é mas quando a coisa acontece é tipo de repente tá ligado às vezes o youtube começa a recomendar pronto vou dar um exemplo eu no youtube com uma coisa no youtube eu falar porra cara gostava os vídeos fazia live da 6 visualizações visualizações de valorante eu não faço nem de minecraft mas geralmente de valorante isso aí foi ontem eu acho ontem eu fiz de ontem eu peguei do nada eu falei vou baixar minecraft para ver qual que é a fita baixa minecraft eu fui ver sabe quanta visualização deu de um eu acho que foi de um dia para o outro ou de dois três dias eu fiz de um dia cento e pouca visualização em live de live mas não tipo assim pessoas simultâneas não a visualização que foi aparecendo do nada entendeu cento e pouco eu falei caralho que maluquice hein cara só você acertar no jogo tá ligado e você manter aquilo as vezes pode ser que o bagulho dá bom tá ligado qual é a versão do que desse maricato você fala a versão dele pô nem sei hein não sei nem eu acho que ver não esse daqui eu baixei pela microsoft 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 não sei o que lá tá ligado aqui ó não sei pra que que serve essa bosta aqui ó você vai parar só fazer bloco tá ligado tá tipo não dá pra fazer uma armadura não dá pra fazer porra nenhuma coisa aqui ó chega da raiva já vou quebrar essa picareta aqui quebrar essa picareta aqui ó já tomou foto aqui já cara e aí e aí que e aí É, pois é parceiro, mas eu falava tudo que é uma dica Não fica pensando muito não, só começa, tá ligado? Só começa e foda-se Eu tô querendo fazer, eu vou fazer um escritório pra mim também Pra, tá ligado? Pra quando eu começar a fazer minhas lives Porque quando minha mulher e minha filha vim pra cá Quando quiser entrar pra fazer minhas lives, eu entro Boa, tá ligado? Eu moro sozinho, tá ligado? Então, mas pra que serve esse para-raio? Pra porra, eu também, né? Eu vim lá esse bagulho de para-raio Pra que serve isso daí, cara? Pra nada, né? Se ajudasse pelo menos em alguma coisa, em dar experiência, sei lá Quer ver, ó, vou te mostrar Pô, não ajuda em nada, cara 4 de bloco, ele tá aqui, ó Aqui, ó 14,64 barra de cobre E eu fiz esse bloco aqui pra ver se tava em alguma coisa Mas depois, porra, é nenhum também Ele será que, areia também, pelo menos no ambiente ou não? Cara é porra nenhuma, né? Eu fico jogando aqui no chão à toa Esse daqui que eu não sei o que é O bloco de magna Magna Eu peguei ele dentro d'água Eu peguei, eu fiz ele, ele tá até matando ele Tá até morrendo Tem que pegar um escarvão, né? Ah, porra as árvores, como é que tá torando aqui já, filho? Não, outra coisa Pra tentar achar o pé e eu terminar Pode falar, roda a dica aí que eu quero, hein? Eu aceito, hein, cara? Vou falar pra tu, tô de chapéu aqui, hein? Ah, porra, que bagulho nasci? Eu mato com puta agora, hein, cara? Fazer uma escadinha, porra Então, eu tava fazendo pra baixo, pô Só que... Apareceu a água ali, tá ligado? Aí eu meio que paro Mas eu vou fazer bem mais pra baixo mesmo Até chegar no... É com a artista, né? Que fala, né? Aquele que pra quebrar é impossível Dá pra fazer elevador Olha, cara É que eu vou... Vai, também precisa de uma parte de bagulho também, né? Pra fazer elevador aí Outra coisa que eu tava querendo saber Pronto, já que tu é experiente Tava querendo saber Como é que faz... Tipo, eu fiz esse bagulho aqui, ó Vou te mostrar Eu fiz esse bagulho aqui Porque eu quero trazer uns animais pra cá, tá ligado? Pra tipo, pra me criar e pôr bola Pra não precisar ficar subindo aí Você vai pegar carne Como é que tu faz pra me trazer eles pra cá agora, cara? Eu quero trazer eles Se eu achar um na pá Eu quero trazer eles pra cá O que que eu faço? Um pedaço de carne, né? Assim, oferecendo pra ele? Qual que é? Esse bagulho aqui, sabe, velho? Esse bagulho aqui do... Como é que é o nome, meu Deus do céu? Villages, Villages, eu acho que é, né? É do Villages Deixa eu te falar, ó Certo, eu fiz esse bagulho aqui Esse cercadinho aqui, tá ligado? Por quê? Porque eu quero criar Olha, porco, galinha Eu quero trazer elas pra cá É tipo, nem que vocês ir arrastando Vem, filho, vem Mas eu queria arrastar eles pra cá Como é que eu faço? Pra trazer eles pra cá Pra me ter uma criação de animal aqui Então, isso que eu quero saber O rei, você é tubarão, né? Ah, galinha Vem, galinha Vem, galinha Vem, galinha Pra cá, vem Olha aí, eu queria trazer eles pra cá Eu lembro que Quando eu jogava muito pra trás, cara Era só ficar com um pedaço de carne na mão E chamando que eles vinham Não sei agora se é assim, né? E eu Vou saber o que eles gostam? Eu não sei não Como é que faz isso aí não? Olha lá, eu não venho agora, ó Antigamente era só apontar assim Que eles vinham, tá ligado? Com um pedaço de carne Sei lá, qualquer coisa Agora eu não venho não E outra Tipo, vaca, eu gosto de trigo Ah E como é que faz trigo agora? Como é que faz trigo? Olha lá, tipo, pega trigo Hã? E outra Essa bandeira aqui, qual que é a parada? Pô, que eu vou te explicar agora como é que eu peguei ela Ela foi o seguinte Foi anoitecendo, eu fui dormir Quando eu saí aqui fora, tava uns 3, 4 malucos de arquifrecha Toma uma infrecha em mim Toma uma infrecha Aí eu peguei a espada e fui matando, né? E pá, que ele estava tudo dentro da água Aí uns morreu na larva Outros eu matei Tanto que eu pude usar o flash E veio esse bagulho aqui Esse bagulho aqui, qual que é a parada? Ele ajuda em quê? Se os caras verem Tem esse negócio que eles não me atacam, é? Ou se eu for lá na base deles também Eles não me atacam, qual que é? Aí fica quebrando o último Mais grama Mais grama Mais grama Aqui fica o trigo, é? Essas graminhas assim Que você fala, é? É nessas assim? O que nasce assim ou não? Saiu o trigo, é mesmo o trigo Porra, agora eu queria saber onde for o trigo Saiu o trigo mesmo, é isso mesmo Eu pensei que era em questão disso, tá ligado? Tipo, porra Os caras vindo que Olha lá os porros lá Eu queria trazer eles pra cá, hein? Tá, porra, bem cozinho Aí, tá ligado? Eu matei eles Eu falei, porra Se eu coloquei essa bandeira aqui agora Eu acho que eles não vão vir mais não Mas agora eu não vou tomar nenhum também não Tá ligado? Não vou tomar nenhum não Eu nascido Fica na ferra ali Eu nascido Não deu nada Desses Vilares, você fala? Puxa Lá em cima Lá tem um anjo Eu fui tentar entrar num bagulho lá Eu fui Eu vou te mostrar Eu fui lá Eu passei perto da casa de uns Pelo menos Vixe, foi flechada com força, hein, Pio? Flechada com força Vou fazer até o peitoral Já Fui flechada, viu? Que eu tomei ele, fio Tu não tá ligado É doido, hein? Porra Tomei ele flechada com força, viado O bicho é forte pra caralho, mano Tá, calma aí Que você vai me mostrar Onde é que é essa grama Lá em cima, lá Tem uma pá de grama Vou subir lá Tá escurecendo Aqui 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 eu não tenho nada de trigo Não tem trigo não, pio Tem só carne, frango Carne pude Que eu podia jogar até fora Esqueci Tá ligado? Ó, pena A pena eu sei que dá pra fazer a flecha, né? Com pena Cascale Esse bagulho aqui é lá Que eu vou guardar Aqui é lã Tá ligado? Ó, corante azul Vou guardar lá no bagulho de dinheiro também Esse aqui também Isso também Qual o balco que você queria ver? Esse ou era esse? Qual dos dois? Deixa eu dormir logo pra amanhecer Lá que eu vou te mostrar lá em cima Vou tentar pegar esse trigo Pra me trazer os animais Ó, eu criei aquele cercado ali Eu falei Caralho, ele vai aparecer? Ó, ódio Tá, vamos lá Agora pelo menos a árvore Agora eu não passo Passa a vontade mais Que porra Tinha que dar mal pião pra Ir atrás Ó, eu vou pegar uma espada aqui Essa daqui Essa daqui Já parece bicho marreta Tá, agora Que é isso Tá bom Vou pegar pra cá Faz barra de